Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde, boa tarde a todas as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital, da TVA. Havendo coro regimental, vamos dar início à instalação e eleição do presidente e vice-presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. E é com amparo no parágrafo primeiro do artigo 125 do Regimento Interno e de acordo com o ato da presidência de número 0024, que declara então aberto os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano referentes à primeira e segunda sessão legislativa da 19ª Legislatura. E também em cumprimento ao próprio Regimento Interno, encontra-se à mesa pedido e registro do deputado, para que o deputado João Aminho seja eleito presidente e este deputado, deputado Marcos Vieira, eleito também vice-presidente desta comissão. Então, senhores deputados, levo ao conhecimento de vossas excelências a indicação do deputado João Aminho e deputado Marcos Vieira para o presidente e vice-presidente, respectivamente. Coloco em discussão as referidas indicações. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Eleito então o deputado João Aminho para presidente e o deputado Marcos Vieira para vice-presidente. Da mesma forma, também declaro impulsado o deputado João Aminho para a presidência desta comissão. Senhores deputados, passo então a presidência dos trabalhos ao eminente deputado João Aminho para que ele possa conduzir os trabalhos a partir de agora. Bom, queria agradecer o deputado Marcos Vieira, que comanda essa reunião por ser a pessoa com maior juventude acumulada aqui. O deputado Fernando Krelin, que substitui o deputado Jerry Comper, o deputado Ricardo Alba, que já vem tratando sobre os assuntos da comissão, antes da comissão ser formalizada, estava em Brasília ontem. Então, agradecer. Dizer que temos vários assuntos aqui para discutir. Já de primeira mão, já que o convite foi aprovado pelos senhores deputados, por unanimidade, no plenário, é um convite ao secretário de infraestrutura para nos atualizar sobre as obras necessárias, tanto da ponte Pedro Ivo quanto do Colombo Salles. E, obviamente, que todos os assuntos que, porventura, forem de interesse para transporte e desenvolvimento urbano vão ser discutidos aqui, como nos quatro primeiros anos que eu fui deputado. Então, agradeço a confiança de todos, espero que nós façamos um belo trabalho conjuntamente e conto com a contribuição de todos os senhores. Senhor deputado, deputado Ricardo Alba, desejo fazer uso da palavra? De forma breve, quero parabenizar a presidência do deputado João Amin, bem como a vice-presidência do deputado Marcos Vieira. Acho que a gente vai fazer um grande trabalho aqui nessa comissão ladeado de outros deputados também. Deputado Gerri, representado aqui pelo deputado Fernando. Vamos cobrar aí melhorias, dados, informações sobre a estrutura viária aqui de Santa Catarina, sobretudo as estruturas, deputado João Amin, que vem batendo a porta de forma muito forte do catarinense, como as pontes que ligam a ilha ao continente. A questão da ponte também, que liga a piúna, a Ibirama, na 470, cuja cobrança está sendo feita de forma muito acentuada por vários deputados. Enfim, as pautas são enormes aqui, envolvem tanto SCs quanto BRs, e vamos trabalhar ladeados para o melhor para Santa Catarina. Então, dando prioridade até às comissões de condição de justiça, de trabalho e de finanças, essa comissão vai se reunir geralmente ou na quarta-feira pela manhã, ou na terça ou quarta-feira à tarde, para possibilitar com que todos os deputados, principalmente os que na quinta retornam aos seus domicílios eleitorais, para que a gente possa sempre fazer uma reunião com o quórum, prestigiando os nossos convidados e fazendo a explanação também dos assuntos que forem discutidos aqui. Então, com a licença dos deputados, eu convoco uma reunião ordinária para uma data ainda a ser definida por nós, deputados. Muito obrigado.